Noites intermináveis, eu só chorava Bem no auge da minha dor, nada me consolava Mas eu sobrevivi como águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu, bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo, eu aprendi a subir Descendo, doeu, doeu, doeu Mas eu cresci e cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou